Música Represados mesários e mesárias. Esse material foi produzido para auxiliá-los em situações mais delicadas durante o período de votação. Serão demonstradas situações em que o eleitor de boa-fé tenha convicção de que digitou corretamente os números na urna, mas na tela surgiram outras informações. Algumas situações podem até parecer ficção, mas esse material foi elaborado a partir de fatos reais. Música Outra situação corriqueira normalmente ocorre quando o eleitor tem pressa em chegar em determinada tela de votação. Seu mesário, tem alguma coisa estranha, o número de candidatos não está aparecendo aqui, eu vou ter que filmar, vou ter que fazer um boletim de ocorrência, não vai ter como. Senhor, não pode filmar. Conforme as normas eleitorais, os mesários devem questionar se o eleitor está portando aparelho de telefonia celular, máquina fotográfica, filmadora ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto. Em caso positivo, o presidente da mesa receptora deverá informar que o eleitor precisa deixar seus pertences na mesa de apoio próxima à cabina de votação. Se fizer isso, o senhor pode ser penalizado. Por favor, guarde o celular. Não é permitido o celular na cabine de votação. O senhor pode me dizer qual é o seu problema, o que está acontecendo? É, eu estou aqui na última tela de votação e não aparece o nome do meu candidato, nenhum número. Eu vejo aqui no terminal que o senhor não está na última tela de votação. O senhor está votando agora para governador. O senhor pode confirmar isso na ONU? Ah, está certo, está certo. O senhor me desculpa. Então, por favor, pode continuar a sua votação e finalizar. Agora deu certo. Ah, que bom. Essa confusãozinha sempre acontece. A pessoa acha que está votando em um cargo, mas está votando para a outra. Perceberam que a solução é bem simples, mas se não for conduzida com calma, pode gerar grandes confusões.